O povo de Deus, a paz do Senhor, uma ótima manhã para você que está comigo me acompanhando. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que me acompanha diariamente aqui pelo canal Pastor Gilvan Marques Orações. Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu pedido de oração. Saiba que eu atendo todos os pedidos que chegam aqui. O nosso canal é voltado para abençoar a sua vida através da oração. Neste canal não falamos de religião, falamos de Deus e oramos pela tua vida. Para que você seja abençoado. Se você deseja receber uma oração, coloca agora seu nome abaixo, porque eu vou orar pela tua vida. Quero pedir para que você, neste exato momento, deixe aqui no canal também o nome de uma pessoa que você deseja abençoar a vida desta pessoa. Escreve o nome dela agora nos comentários, por favor. Quero levar para você uma mensagem muito forte da parte de Deus para o teu coração e quero que você medite nesta palavra. No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, o texto diz que o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Neste novo dia, saiba que o seu problema, por maior que seja, por grande que seja, Deus conhece você e sabe se você confia nele para resolver tua causa ou não. Porque a Bíblia diz que ele conhece os que confiam nele. Quero te convidar nesta manhã a pôr a tua confiança em Deus. Eu não sei como está a tua vida, se você está enfrentando um problema que, para você, é um gigante. Colocar agora a tua ansiedade, os teus problemas, as tuas dúvidas, até a tua falta de fé nos pés de Jesus. Porque ele sempre cuida de você. Que você feche os seus olhos e concentre-se nesta oração que eu vou fazer. Se possível, ore mentalmente comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, eu ponho, ó Deus, essa pessoa em tuas mãos neste novo dia. Não nos deixes ser enganados. Não permita, Deus, que a falta de fé seja nossa companheira. Mas guia-nos pelo caminho da verdade e da justiça. Porque tu és bom, meu Pai. E és, Deus, socorro na hora da angústia. Socorre o teu povo que vem até este canal, meu Pai. Dá forças a essa pessoa. Ó Deus poderoso, Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Não nos deixes, Pai, confundidos. Mas tome a frente de nossas vidas. Todas as nossas decisões que estamos prestes a tomar neste novo dia, colocamos diante de ti. Nos dê sabedoria suficiente para enfrentar os nossos problemas. E nos dê força para encarar a realidade de frente. Não permita, Senhor, que venhamos a ferir ninguém, nem tão pouco que ninguém venha nos ferir. Mas livra-nos de todo o mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem tem nos ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todos sempre. Amém. Obrigado você por nos acompanhar nessa oração matinal. Que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Que ele guie teus passos, tuas ações e todas as tuas decisões nesse novo dia. Se inscreva no canal. Deixe o nome de alguém para esta pessoa ser abençoada com esta oração. Compartilhe com um amigo. Você vai nos ajudar muito fazendo isso. Fique na paz e até a próxima oração. Se Deus quiser. Para... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto